Então, vamos lá. Já que você entrou nesse assunto, quer falar alguma coisa? Ô, Pedrone, agora uma pergunta. Eu trabalhei numa loja de instrumentos em que a gente também acabava recebendo os clientes lá, que às vezes comprava um amplificador volado, tinha problema com o amplificador, voltava na loja para a gente poder fazer contato com a assistência. E uma coisa que você falou agora aí começou a fazer sentido para mim. Boa parte dos problemas que a gente tinha de clientes que compravam um combo volvulado era que, em algum momento, a válvula ficava microfônica. Ela rachava na base, né? Você acredita também que isso é um problema causado por essa proximidade do alto-falante com ali onde as válvulas ficam? A válvula vai esquentando e aí, com essa vibração, ao longo do tempo, pode ocasionar essa microfonação da válvula? Claro, não só da válvula, quanto de outros componentes também. A válvula é só mais um elemento ali. Mas tem um monte de componentes eletrônicos que ficam vibrando o tempo todo. É muito comum o solda quebrada, incômodo, sabe? Esse tipo de defeito. Porque é estressar um aparelho eletrônico o tempo todo. O funcionamento dele depende de vibração. é um ambiente inóspito para um equipamento. Você falou isso aí, eu fiquei, a gente praticamente não recebia cabeçote lá com esse problema. O combustinho chegava muito mais. Um combinho pequeno, levinho, ok. Para tocar com a galera, você vai viajar, leva um combinho para estudo. Lindo, lindo. Mas quando começa a ficar grande e pesado, isso me incomoda. Vamos falar desse, do amp híbrido. Porque você chegou no amp híbrido, eu não tenho conhecimento de se é uma coisa que já estava solidificada. Fala um pouquinho aí. Cara, o amp híbrido tem um pouco de história envolvida. A gente viveu uma grande revolução nos amplificadores. Estamos vendo a revolução na nossa frente. Quando eu ia para baile funk, lá nos anos 90, anos 80, cara, eram muitas caixas e caixas muito grandes. Por quê? As caixas tinham que ser muito eficientes. Por quê? Porque tinha poucos amplificadores. Os amplificadores eram pouco potentes. Os amplificadores da Furacão 2000 eram empilhados modelos de 200 watts. É ridículo. Um amplificador de churrasco, o cara que leva para a praia, aquela desgraça, o cara que leva som para a praia, bobear tem 200 watts ali. E era caro ter potência de áudio. Então, você tinha que compensar nas caixas. Fazer um paredão de caixas muito eficiente para, com aquela pouca potência elétrica, virar potência acústica. Era os amplificadores transitorizados do mundo classe AB. Isso é uma forma de trabalho, classe AB. Com a tecnologia, desenvolvimento de semicondutores, veio o classe D. O classe D é o amplificador que está em todo o celular, toda a televisão, todo o rádio hoje em dia, todo o tocador de MP3. É um amplificador classe D. O que ele é? Ele tem uma outra forma de tratar o som, que ele é muito eficiente. 90% de eficiência. Eficiência é a relação entre quanto você consome de energia e quanto você entrega de som. Por que o consumo é importante? Cara, a sua bateria do celular tem que durar bastante. Então, não pode ficar gastando energia. A eficiência de um classe AB é perto de 50%. É muito desperdício. O resto vira calor. Entendi. De um classe D, B era 90%. Os melhores, 95%. É muito mais eficiente. No começo, eles eram bem zoados. Ruins. O som era ruim. Só se usava em graves. Muitos PAs usavam o classe D em grave. Porque a gente não percebe muito a afinação do grave, né? O detalhe do grave. O grave, isso aqui é a pancada. Mas anotem-se, o timbre do grave, ele vai ser completado pelo médio, pelo agudo. O conjunto, você vai, opa, isso é um dosão do piano, né? Tá lá o grave, o corpo, mas quem vai dizer o que é aquilo são os harmônicos. Então, o classe D, no começo, não era tão bom. Hoje em dia, ele já tá top. Chegou num ponto que tudo é classe D. O power do Kemper é classe D. Os amplificadores todo show, é tudo pequenininho. Que era uma coisa absurda. É uma tirinha, assim, mil watts. Os amplificadores de baixo, esses pequenos, parece uma lancheirinha. 400 watts, 500 watts, é uma coisa, cara, inimaginável. Sim. 20 anos atrás. Então, o híbrido se beneficia disso. O meu híbrido tem o pré-valvulado, que eu acho fundamental, o timbre da válvula, os harmônicos dela, e eu entrego isso num power classe D. É por isso que ele é híbrido. Ele usa pré-valvulado, o timbre que me interessa, com a potência transitorizada. É transistor, mas funciona de outra forma. É 100% igual ao valvulado? Não. Não é. Entretanto, é 15 quilos mais leve, 4 mil reais mais barato, e cabe na sua mochila. Então, a gente deixa um pouco de lado o purismo e vai no que resolve. Eu tenho na minha escola lá um voxinho, cara, que eu acho que é híbrido. Claro, é. Um pequenininho assim, tem uma bagulazinha. É híbrido. Todos esses que são pequenininhos, híbrido. Você liga, demora uns 3 segundos ali para... Para acordar. Para acordar. Isso aí. É a mesma coisa, então, mais ou menos. Isso. Pô, é interessante isso, né? Porque você, então, é um custo-benefício excepcional. Total. E a gente consegue manter a essência do timbre da válvula. Em baixos e médios volumes, você não diz quem é quem. Já fiz esse teste lá. Cara, teste para mim tem que ser A, B, cego. Não falo, ó, esse primeiro é o todo valvulado, esse segundo é o híbrido. Não falo, não. Esse é o A, esse é o B. Se vira aí. Tá aqui. Pá, pá, pá. Uso reamp. Não bota um cara para tocar. Bota o reamp, que aí é a mesma amostra. Já explica para a galera o que é isso aí, para a galera entender. Reamp? Então. Reamp é você tocar a guitarra. A gente toca com o amp e o amp modifica o timbre lá. A guitarra... Mas a guitarra tem o som dela, né? Aquele som... Se você ligar no 3 em 1, sabe que ele parece um som de violão, de aço, né? Meio sem gração. Você grava ela direto em linha. Chapadíssima, sem nada direto. E depois você faz um teste... São músicos que me mandam os reamp, jogaram a galera maneira, me mandam os reamp, eu uso. Então eu boto para tocar o reamp, ele sai da mesa e retorna no amp, no amplificador. Nos dois, né? Então assim, para ter um teste fiel, porque não vai ter essa desculpa de que, ah, na hora de sentir o amplificador, ele tocou um pouco diferente. Exatamente. O cara adaptou a forma de tocar o amp, então ele deu... É. Não tem. É, você fez esse teste... Isso. E a galera não saca quem é quem. Quem é o híbrido, quem é o totalmente valvulado. Em altos volumes, como todo transitorizado faz, distorce feio. Transistor, quando distorce, distorce feio. Enquanto o amp híbrido está no limite de potência dele, tudo bem. Quando ele passa do limite, aí o som fica feio. É tipo caixa amplificada, quando você bota no volume máximo, aquele som feio, grosseiro. É isso. E quanto é um amp desse aí, cara, que você vende? O Slim Clean, que é o meu modelo limpo, 1890, e o Slim Pegasus, que é o meu modelo com distorção na pegada Marshall, 2560, se eu não me engano. De quantos watts, você falou? Ele dá até 80 watts. Pô, que é coisa pra caramba, né? Dá pra tocar com a batera. Dá pra igualar com a batera. Ué, um Fender Hot Rod são quantos watts? 40. Então, o dobro. Então. Então, olha só. Lembra que eu falei que quando o transitorizado satura, fica feio? Certo? Ok. Então, a gente tem que ficar sempre longe da saturação do transitorizado. Sempre longe. Então, é legal que ele seja muito potente pra que você nunca chegue nem perto do limite dele. O valvulado, quando satura o power, quando chega no limite dos 40, você fala, caralho, tá bom. Aumenta mais um pouquinho. O valvulado, quando satura no power, inclusive, você não acha feio, você acha bom. Então, aqueles impactos, uma guitarra funk, assim, que tem muita dinâmica, muito baixo, muito alto, rápido, aquela levada, muito estalado. Isso num valvulado, aquilo abraça tudo, sabe? Cabe ali. Vem. Num transitorizado, esse pico, se passar do limite dele, você vai ouvir, opa, saturou. Tá feio. É, porque você disse que dá pra tocar com uma bateria. Cara, eu quando vou tocar com o meu Fender, tocando um show a vera, eu não passo no volume 6 com ele, pô. É, até porque os Fender tem o macetinho, tipo assim, isso é interessante também. O volume final não tem a ver com a posição do controle. Tipo, o somplificador tem 100 watts. Se eu tô no 6, eu tô com 60 watts? Não. Não. Depende da sua guitarra. Se ela tem que sair da alta, sair da baixa, depende da sua pegada. Se tem algum pedal empurrando. Não dá pra cravar. Ah, eu tô no 6, tô no 60%. Não. Você pode estar no limite dele. Ou pode estar muito distante do limite. A galera, assim, essa pegada da posição do controle, você sabe que é o limite do amp de potência ouvindo. Sim, liga a guitarra direto, acorde aberto com grave e ouve. Está vindo tudo. Se o grave tá redondo, o agudo tá definido, ele ainda está limpo. Tá? É por aí. Eu tenho um cara também, um amplificador na casa, que até até ruim, ele tem que consertar. Um ZT, eu falo assim, amplificador. Sim, ZT, Lantbox. Isso. Eu lembro. Você lembra dele? Parece que parou. Era branquinho, arredondado, parou, sumiu. É, mas cara, na época que eu comprei, eu queria um amp pra rodar. É aquela que é a história, né? Já tive o Twin Reverb lá. Muitos deram defeito, é um fato. E eu tinha esse cara, ele era, o falante dele era de 10 ou 12. Bordinha arredondada, era bonitinho. Ele ocupava basicamente o tamanho da caixa. Do falante, é isso. Transistor. Isso. Cara, mas tinha um volume. Eu fiz vários shows com ele. Clás-D, opa. Clás-D, descei desse início aí. Mas eu não sei o que deu um ruimzinho nele lá, tá em casa encostado lá. Mas eu, cara... Veja que interessante, o Tremendão é de 67 e tem vários funcionando. Claro que passaram por manutenção. 67, faz a conta, 50 anos? Mais de 50, né? Cara, tem vários aparelhos valvulados, antigos, funcionando até hoje. Obrigado por ter assistido a esse corte do Starlink Cast. Você pode assistir o episódio completo aqui na descrição do vídeo. E aproveita se você é guitarrista para fazer parte da maior escola virtual do Brasil exclusiva para guitarristas tocando ali no QR Code ou então na descrição do vídeo. Te aguardo lá.